Lá vai o Éder Luiz, saiu o goleiro, triplou, vai marcar, chutou, olha o gol, olha o gol! Olha o gol! Faz gol! Éder Luiz, é o pai da criança, de repente a bola lançada em profundidade, ele entrou, triplou, a zaga passou pelo goleiro, botou a bola mansamente depois do passe na intermediária, ele triplou, tirou de lanche o goleiro Henrique, Éder Luiz, número 7 aos 37, abre a contagem na semifinal do Engenhão, boa, 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 Éder Luiz, e ele foi lá e deu um recado para o goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, o Éder Luiz, o laria, zero!